Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aulinha desta semana? Vamos começar com o nosso aquecimento. Sentadinhos, vamos fazer a borboleta. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Pote, pote, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Cheiro chulé. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Que chulé! Vamos lavar o pé? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Cheiro chulé para ver se ficou cheiroso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Estica a perninha. Ficou cheirosão? Passa, cola e gruda. Cloque! A dona aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Tipo, já passou a chuva. O sol já vem surgindo e a dona aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, sobe, sobe e nunca está contente. Mas a dona aranha logo, logo aprende com a criançada como ser obediente. Mãozinha no pé. Vamos contar até dez? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Faz massagem. Muito bem! Vamos abrir e fechar a janelinha? Então, ó, faz uma bolinha. Esconde, fecha a janelinha. A janelinha abre se o sol está aparecendo. A janelinha fecha quando está chovendo. abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abre a janelinha. Olha o sol. Acorda, pé. Acorda, pé. O outro pasinho. Acorda, pé. Acorda, pé. Os dois. Acorda, pés. Acorda, pés. Vamos mandar um beijo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ai, faz uma saída. Doeu? Fecha a perninha. Agacha que nem um sapinho, ó. Mãozinha no meio do pezinho. Levanta a poupança. Abaixa a poupança. Levanta a poupança. Estica a perninha. Abaixa a poupança. Levanta a poupança e conta até dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Voltou. Vamos para a nossa última musiquinha. Vamos ver quem lembra dessa música, ó. Levanta um braço. Levanta o outro. Faz um bamboleio. Mexendo o pescoço. Olha para o teto. Olha para o sapato. Escolhe um amigo e dá um abraço. Aquecidos, vamos para a aula, então. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Para a nossa aula desta semana, vamos precisar fazer um volante. O que é volante, Tia Camila? É o que tem no carro para a gente dirigir. Sabe onde o papai e a mamãe segura para dirigir? Porque nós vamos fazer a aula sobre o trânsito. Isso mesmo. Vamos fazer a aula sobre o trânsito esta semana. Porque comemoramos o dia do trânsito, tá bom? Então, nós vamos precisar de jornal, revistas e fita. Nós vamos enrolar assim, ó. Em vários pedacinhos, tá? E vamos ir fazendo bem grandão para virar o nosso volante, ó. Juntei, pego a fita crepe e colo para emendar um jornal no outro, para fazermos o nosso volante. Tá bom, ó? Juntei aqui. E vou fazendo isso até ficar bem grandão. Vou pegar mais revista aqui, ó. Faço o rolinho. E vou emendar aqui no outro lado, ó. Emendo aqui com a fita crepe. Certo? Ó, a tia vai emendar aqui quatro pedaços de revista. Que acho que quatro já vai dar, ó. Juntei aqui. Emendo com a fita crepe. Certo, ó. Olha que grandão que ficou. Ó, escapou aqui. Se escapar, prende de novo, tá bom? Não deixa ficar mole. Senão, na hora que a gente for dirigir, nosso volante vai cair. Ó, juntei. Agora, tá vendo que tá grandão? Eu vou juntar e fazer um círculo, ó. Junto aqui. E vou arrumando com a minha mãozinha para virar o nosso volante, ó. Faço um círculo, ok? Ó. Vou juntar aqui. E para reforçar, eu vou passar a fita nele todo, ó. Por meu volante ficar firme, eu vou passar a fita aqui. Se vocês quiserem fazer ele mais grossinho, para ficar melhor, pode fazer, tá? A tia vai fazer um aqui bem facinho, para vocês terem um modelo aí, ó. Então, este vai ser o meu volante que vou usar na aula do dia do trânsito. Aqui. Feito o meu volante, ó. Tia fez dois. Fiz um mais grossinho e um pouco menor, ó. Para ser o meu volante. E a minha buzina é aqui no meio, ó. Bip, bip. Bip, bip. Gostaram do volante? Façam ele aí, para a gente começar a nossa aula. Vamos lá? Olá, crianças! Vamos para mais uma aula? Hoje faremos a aula do dia do trânsito. E, para isso, vamos utilizar aquele volante que a tia Camila ensinou vocês fazerem. Mas, se não tiver o volante, pode usar uma almofada, tá bom? Montei um circuito bem facinho e vou explicar para vocês. Vamos lá? Ó, a tia Camila utilizou duas cadeiras, onde nós vamos andar em volta, ok? Utilizei também o jornal, para ser o nosso quarteirão. Olha lá o quarteirão. Vamos poder andar por aqui. Utilizei um balde, para ser a nossa rotatória, onde podemos andar em volta. O lençol, que será mais um quarteirão. E os cones, em formato de zig-zag. Onde vamos andar em zig-zag. Zig-zag. Não esquecemos da sinalização do trânsito. E, para essa aula, eu vou precisar de ajudantes, né? A primeira ajudante que eu vou chamar é a tia Lucie. Vem cá, tia Lucie. A tia Lucie será o nosso sinaleiro. Quais são as cores do sinaleiro? Amarelo, que é a tensão. Verde, onde o carro pode passar. E vermelho, onde não pode. Tem que parar. Então, olha aqui a tia Lucie. Ela está mostrando. Fala oi, tia Lucie. Esse é o verde, onde nós podemos seguir o carro. Cadê o vermelho, tia Lucie? E, quando ela mostrar o vermelho, nós temos que parar o carro. Entenderam? Vamos agora para o nosso percurso? Bom, pessoal, eu chamei a tia Ângela para estar mostrando aqui o percurso do trânsito para vocês. Vamos lá, tia Ângela? Ela vai vir aqui no zig-zag, dirigindo o seu automóvel. Zig-zag. Zig-zag. Muito bem. Seguindo a seta, ela vai chegar no nosso sinaleiro. Olha lá. Tia Lucie está de sinaleiro. Vamos ver que cor que está o sinaleiro? Vermelho. Não pode passar no vermelho. Agora, o sinaleiro vai mudar para o verde. Agora, a tia Ângela pode continuar o seu percurso, ó. E ela vai vir pela estrada, dirigindo o seu automóvel. Não esqueça do cinto de segurança, hein, tia Ângela? Ela vai passar na rotatória do balde. Vir pela estrada, passar pelo quarteirão de jornal e continuar o seu percurso. Até chegar lá no zig-zag. Agora, valendo o percurso do trânsito. Foi tia Ângela e tia Flávia. Caminhando pelos cones zigue-zagues. Não esqueçam o cinto de segurança. E atenção ao sinal. Atenção ao sinal, tia Flávia. Aí, no verde pode passar, lembra? E atenção ao percurso. Não pode virar e bater no carro do amigo, hein? Tem que ir bem devagar para não trombar. Atenção às setinhas. Atenção aos quarteirões. Se tiver algum pedestre, temos que parar para esperar o pedestre passar. Vamos tentar ir um pouquinho mais rápido? Vamos mais rápido agora. Atenção ao sinaleiro. Atenção ao percurso. Cuidado com os carrinhos que estão passando ao lado. Última vez. Vamos tentar fazer um pouquinho mais rápido? Mais rápido, mais rápido, mais rápido. Atenção ao sinal. Atenção ao sinal. Atenção ao sinal. Verde pode passar. Vermelho tem que parar. Não esqueçam. Muito bem. Ótimas motoristas, hein? Obrigada, tias. Na nossa aula de hoje, vamos usar dois copinhos de plástico. transparente ou colorido de aniversário. E dois canudinhos, tá? Nós vamos fazer um desafio. Isso mesmo. A tia vai explicar para vocês já, já. Se vocês quiserem, vocês podem colocar uma carinha no copinho de vocês, ó. A tia fez duas carinhas. Gostaram? E nós vamos utilizar para fazer a nossa atividade. Então, separem o material aí. Dois copinhos. Dois canudinhos. E vamos precisar também de livros, cadernos. O que vocês tiverem aí para fazer o nosso percurso. Logo, logo vocês vão entender a nossa brincadeira. Separem o material e vamos brincar. E agora, nós vamos fazer uma outra brincadeira de trânsito. Nós vamos fazer de conta que o copinho é o nosso carro. O canudinho, nós vamos soprar para o carrinho fazer o percurso. A tia colocou livros, fazendo de conta que é o nosso quarteirão, ok? Então, ó, vamos caminhar com o copinho durante esse percurso. Vou virar agora, ó. Olha, cuidado para não cair, hein? E chegamos ao final do nosso percurso. Legal, né? Agora, nós vamos fazer uma brincadeira. Eu vou chamar uma ajudante, tá? Bom, agora vamos ter a nossa corrida. Isso mesmo. E a tia Lucy vai me ajudar, tá bom? Fala oi, tia Lucy. Oi, pessoal. Como será a corrida? A tia Lucy vai ficar com o copinho ali e a tia Camila com o copinho aqui. E o canudinho. E nós vamos ter que percorrer em volta dos livros. A tia vai fazer sem soprar para vocês prestarem atenção. Então, ó, eu vou soprar o copinho. Ele vai ter que vir aqui. Deixa eu ver se também por ali. Vamos nos encontrar e passar aqui no meio dessa estrada, ó. O copinho que cair aqui primeiro ganha a corrida. Entenderam? Lembrando que só pode passar a largada na hora que o sinal estiver verde. E a tia vai usar aqui dois lados. Quando tiver esse, é que o carro pode passar. Quando tiver esse, é que o carro não pode passar. Entenderam? Vamos lá, então. Atenção, a largada. Sinal vermelho. E atenção, sinal verde. Vamos lá, tia Lucy. Ganhei! Vai, tia Lucy! Vai, tia Lucy! Eu ganhei da tia Lucy. Ah, tia Camila. Da próxima eu vou ganhar. Vamos mais uma vez? Vamos lá? Legal essa brincadeira, né? Atenção à sinalização do trânsito. Sinal vermelho. Não pode passar. Sinal verde. Deu uma largada. Vamos lá, tia Lucy. Ah, meu Deus! Agora foi minha vez. Tia Lucy ganhou. Viu que legal essa brincadeira? Espero que vocês se divirtam aí em casa. Passam o carrinho de vocês. O percurso. E não esqueçam de obedecer a sinalização do trânsito, hein, crianças? Sempre coloquem o cinto de segurança e prestem atenção. Se o papai e a mamãe passarem o sinal errado, fica brava com eles. Porque não pode. Não é, tia Lucy? É isso mesmo, tia Camila. Tchau, pessoal. É perigoso. Vamos cuidar do nosso trânsito e das nossas crianças. Um beijo. Tchau!